Esta conferência será gravada agora. Bom dia a todos. O problema da importação é demanda, o volume de demanda é muito baixo, está entendendo? E aí não viabiliza. Agora, se fizer um grupo para importar, não é difícil de conseguir. Tem a elfa francesa que produz óleo, tem alguns produtores mundiais que podiam trazer esses óleos, são autorizados aqui. Eu acho que o problema do descarte de embalagem não é um negócio complicado de fazer, é um escorredor de óleo, é uma coisa efetivamente simples. O problema é agrupar para importar. Como o negócio é de pouca expressão econômica, as empresas grandes não se interessam em fazer esse trabalho, à exceção da Shell, que mantém a área de lubrificante dela ativa. Que tipo de lubrificante nós estamos falando, hein, Rui? Lubrificante de turbina e lubrificante de motor a pistão. A variedade é muito pouca. E o hidráulico. Você tem quatro ou cinco tipos de lubrificante, algum lubrificante hidráulico, não é muita coisa, está entendendo? Só que quando você importa para revender, você faz um estoque grande para poder justificar a compra e isso demora de sair. Está entendendo? O problema todo acontece. São vários tipos de lubrificantes. Tradicionalmente, são os ácidos, que são ácidos, era o Shell Tobine óleo, que foi produzido pela Shell. 500, 555 e outros. E tem o S2380 também, que é muito usado ainda. Tem óleos similares, só que os operadores não gostam de usar. Tem vários óleos utilizados pela IBB, mas os operadores não querem isso. Eles querem os óleos originais que usam lá fora, enfim, que são recomendados pelos fabricantes dos motores. Entendeu? A demanda realmente é baixa. Sim, eu concordo. Mas, por exemplo, se eu pudesse importar esse óleo, tranquilamente, eu teria um cálculo da minha demanda. Entendeu? Eu tenho um consumo médio. Você pode importar, Té. Você pode importar. Não pode. A ANP não deixa. A ANP não deixa, não me dá licença. Esse é o problema. A gente tem licença de importação. A gente não faz, não faz porque não tem demanda. Mas é uma coisa que depois nós podemos conversar para ver se faço um negócio direcionado para você. Sim, a Ana Matéria sabe bem que não pode importar. Não é a receita federal, é a ANP que não permite. Eu tenho todas as licenças. Mas o Rui pode, Sérgio. Não adianta. Mas o Rui, como distribuidora, pode. Então, assim, são licenças diferentes. Eu acho que a parte legal é a gente conseguir colocar quem está com o problema, o regulador e quem pode resolver o problema. E a gente tem dois na tela aqui. O Rui, o Sterk e a ANP. Eu já fiz o contato ontem. Então, eu concordo com o Rui. Se a gente conseguir conversar separado depois, a gente resolve qualquer problema. Vai ter um problema, talvez, com a Shell. Rui, ela não permite a importação de terceiros que não seja pelo canal dela direto. Mas eu acho que é algo que a gente consegue resolver também. Vamos falar paralelo? De repente, a gente fala nós três. E eu estou esperando. Eu falei com a Dani lá da qualidade da ANP ontem, Rui. Passei um e-mail para ela, ela não me respondeu. Mas eu acho que tem solução, entendeu? Tudo que a gente olha no detalhe, a gente consegue resolver. O problema aí dos importadores direto é o problema de estocagem, Ana? Não, é porque a Shell, como ela tem uma presença no país, e ela é a produtora, é o produto da marca dela. Então, ela só permite uma importação através dela mesmo. Eu não conheço bem o mecanismo, porque já estou fora de lubrificantes há alguns anos. Mas tinha essa restrição que eu não me lembro bem qual é. De qualquer maneira, eu também vou passar um zap para a pessoa de lubrificantes da Shell, que é o Paulo Conde, e pergunto para ele. Porque é uma questão de a gente reunir as pessoas e eles entenderem que o sistema que está não está funcionando, a gente tem que resolver. Viu, Ana Mandelli? A Shell não está distribuindo. Quem está distribuindo é a X5, uma empresa aqui do interior de São Paulo. É só ela que distribui para a Shell. Porque ela é o macro distribuidor da Shell. Então, a Shell faz a importação e coloca na mão da X5, provavelmente. A Shell não pode comercializar. Eu vou falar com eles. Eu tenho bom contato com eles e, de repente, a gente consegue resolver até com o Rui, participando disso. Terminada essa reunião, vamos falar os três para ver se a gente consegue encontrar uma alternativa. Eu tenho alguma ideia. Pode ser, obrigado. Maravilha. Um outro assunto aí, um outro assunto bem importante, que na conversa, eu aproveitei a conversa com o Rony ontem, e a gente estava tocando nessas duas questões aí de financiamento, da 925 e pela FGI, e aproveitei e perguntei também o andamento das nossas demandas, das nossas demandas, que basicamente nós temos lá três, hoje, que seguiram aqui pelo fórum. A primeira é da ANA, sobre combustível, a segunda é o STERC, de manutenção, e a terceira, a minha, em que é a nova regulação para as empresas de táxi aéreo. Então, eu fiquei bastante animado, porque eu percebi claramente aí pelo Rony que os três assuntos estão caminhando muito bem. Evidentemente, por se tratar, viu, Afonso, isso agora tocando muito a questão do táxi aéreo, Flávio, a questão do táxi aéreo, então, isso está caminhando muito bem, e evidentemente, como envolve questões de regulação, que, evidentemente, vai cair no colo da ANAC, eles vão estar trabalhando junto aos técnicos da ANAC, etc., para evitar qualquer tipo de armadilha em regulação, evidentemente, o governo é muito cauteloso nessas questões, e o assunto está com... Como é que é o nome dele lá? É o Rui ou, Ana? Não, o Ricardo. Ricardo Rocha. Ricardo Rocha. Ah, o Ricardo Rocha. Deixa eu anotar aqui. Ricardo Rocha. Ricardo Rocha. O Ricardo Rocha, o que ele é lá? Eu não lembro dele lá, Ana. Ele é diretor, é gerente? Ele é gerente, ele está embaixo do diretor, eu acho que ele está embaixo do diretor de regulação, que é também Ricardo. Ah, é? Esteve no fórum em novembro, ele estava entrando na SAC naquele momento. Agora eu não lembro o sobrenome dele. Mas depois eu olho lá no nosso organograma, ele está embaixo de um dos diretores. Tá. Então, o Rony me falou que está com ele, está caminhando muito bem, Outra coisa que, um comentário dele que eu não esperava, e ele acabou fazendo, disse, olha, Adécio, eu acho bastante interessante as propostas que vocês colocaram. Eu acho que isso aí abre um caminho muito importante, muito importante para a gente, para o setor, especialmente para o setor do táxi aéreo e da nova aviação regional, e por tabela, a aviação executiva também, né, Flávio? Porque, vamos dizer, hoje várias das executivas, elas estão como táxi aéreo, né, operando como táxi aéreo, e eu queria até aproveitar o Flávio aí, parece que ele está no telefone aí, Flávio. Bom dia. O Flávio deve estar com o microfone desligado aí. O Flávio está na escuta aí? Bom dia, Adécio. Você está com o teu telefone? Eu estou. Desculpa, está com alguma ligação aqui. Eu queria te perguntar uma coisa, Flávio. Em um determinado momento, lá atrás, várias das empresas, várias das empresas, aliás, várias aeronaves, operando exclusivamente para um empresário, etc., para uma empresa, mas ela operava como táxi aéreo, por questões lá de, enfim, de interesse da empresa, mesmo sendo uma operação exclusivamente executiva, mas eles faziam através de um táxi aéreo próprio. Ontem, por exemplo, eu conversei com a Metro, que é um táxi aéreo do Banco Alfa. Isso ainda persiste, Flávio, é muito grande o número de operadores individuais que operam através de um táxi aéreo próprio deles mesmos? Não, não, Dércio. Isso aí mudou bastante. Antigamente, não existia esse modelo de gerenciamento de aeronaves que existe hoje. Então, hoje, a preferência, vamos dizer assim, do empresário que tem um aeronave, ou precisa, ou uma empresa que precisa compartilhar custos e tudo mais, tem migrado para esse novo modelo de gerenciamento de aeronaves. Há algum tempo, vamos falar desde 10 anos, 12 anos. Antes disso, o que você tinha eram contratos de fretamento exclusivo, onde você tinha empresas que tinham a propriedade da aeronave, faziam um contrato de arrendamento com uma empresa de táxi aéreo e depois faziam um contrato de fretamento para poder aquela aeronave, vamos dizer assim, fretar a ele mesmo, a empresa dele e a terceiros. Então, a administradora de táxi aéreo fazia essa operação. Isso hoje, e também outra coisa, existia aquele modelo do corporate observation ou do proprietário privado, que era mais em conta. Abrir uma empresa de táxi aéreo, que foi o caso da Metro, lá atrás, ela não tinha um propósito específico de fretar aeronaves no mercado, ela fretava eventualmente, mas o objetivo principal era atender o grupo Alfa. Então, aí nesse caso, na época o banco também, nesse caso, na época era mais interessante você também usufruir das reduções na importação do IPI e do ICMS para empresas de táxi aéreo. Você não só trabalhava com alíquotas reduzidas, o ICMS vinha de 18 para 4 e depois o IPI vinha de 10 para 5. E você ainda poderia diferir isso em 10 anos tendo uma empresa de táxi aéreo. Então, existia aí um tax plane, uma vantagem. Mas, por outro lado, à medida que a regulação também foi crescendo, esse benefício tributário foi se anulando. Porque para você manter a empresa de táxi aéreo também, você precisaria ter aquela coisa. Um profissional contratado para ser espaçado para a empresa, um engenheiro, um piloto-chefe, fazem todos os manuais sobre fiscalização do regulador, frequentemente, a balança para uma questão de... A balança para uma questão de regulação acabou ficando complicado. Então, esse modelo, há uns 10 anos atrás também, em função da carga, vamos dizer, regulatória... Não ouviu? Desculpe. Desculpe. Vocês ouviram aí? Não, essa última parte não. Deu um delay aí na tua... Tá bom. Tá sem som ainda. Vou tentar mudar. Vou tirar a imagem aqui. Eu vou tirar a imagem para poder melhorar um pouco. São problemas técnicos aí de internet. Eu estava dizendo que há 10 dias, 10 anos para cá, então esse modelo em que as empresas faziam uso de uma empresa de táxi aéreo para poder gozar de benefícios fiscais na importação das aeronaves, que, a saber, o ICMS era 18, caía para 4, e o IPI era 10, caía para 5. E você ainda tinha a vantagem de diferir isso até o longo de 10 anos. Então, essa opção começou a ser, portanto, deteriorada ou contrabalançada por uma série de outros engastros que você precisava ter para poder manter a regularidade da empresa de táxi aéreo. Então, você precisava contratar um engenheiro responsável, um piloto que fosse responsável, uma pessoa para ser responsável pela qualidade dos serviços, os manuais empresa e de operação necessários, e, com isso, a balança não ficou tão vantajosa para você manter uma estrutura através de uma empresa de táxi aéreo. Então, esse modelo exauriu também há mais ou menos 10 anos. Ainda existem algumas situações quando você tem, por exemplo, uma possibilidade de fretar a aeronave como empresa de táxi aéreo, você também pode, desde que você tenha uma operação que justifique isso, talvez para uma aeronave menor, uma helicóptero, uma aeronave menor, talvez isso se justifique. Mas, para uma aeronave de grande porte, isso já muda totalmente de figura, onde o modelo de gerenciamento de aeronaves passou a prevalecer sobre esse modelo de empresa de táxi aéreo, vamos dizer assim, de fachada, que era utilizado antigamente. Então, hoje, o modelo preferencial, mais econômico, mais racional, dentro do sentido de compartilhamento, é o gerenciamento de aeronave. Você se beneficia de seguros, de uma pólice maior, se beneficia de uma compra de combustível mais barata, você se beneficia de um programa de treinamento, simuladores e tal, de pilotos feitos pela empresa que está gerenciando a aeronave. Então, você tem uma série de economias que possibilitam, fora, não ter que administrar a empresa. Você tem a aeronave, você tem uma empresa administrando a aeronave e você se concentra, logicamente, no seu business. Pois, essa que não era possível quando você tinha que ter a XR. Você tem que ter um profissional para tomar conta da empresa da guerra e manter a regularidade dela. Então, atualizando, é isso que aconteceu hoje. Então, a conta é chegada. Tá. O Daniel, não sei se o Daniel, lá do Dancor, está na escuta aí, Daniel. Mas, ontem, conversando lá com o pessoal da Metro, me surgiu uma dúvida na questão de seguros. Entre, vamos dizer, entre aquela empresa, aquele táxi aéreo, vamos chamar de fachada, entre aspas, mas que nada mais é do que ligado a uma empresa, para atender uma empresa, muda muito, aproveitando o Afonso aí, muda muito, Afonso, a questão de valores, de seguros, etc., de regulações lá dentro. Você tem muito desses casos aí na Beta Air? Dércio, complementando o que o Flávio falou, mas, primeiramente, respondendo a sua pergunta, sim. Porque o que pesa, já que o Daniel, se o Daniel está escutando aí, o que pesa no prêmio do seguro? O programa de treinamento, todos os mecanismos que você melhora a segurança. Então, a seguradora olha assim, bom, essa é uma empresa safety, essa é uma empresa un-safety. inclusive, não só a parte de treinamento, de todo o arcabouço, que é regulatório, que é muita burocracia, incrível a burocracia, a demora no trato com os processos para a liberação das aeronaves em EO. Então, isso foi uma briga nossa da Beta Air, também da BAG, principalmente nossa na parte de EO, para o táxi aéreo. Então, isso tem um custo, mas tem o peso do seguro aí também, que influencia diretamente nos custos da empresa, e quanto maior os critérios de segurança, não sei o quê, essa burocracia, as seguradoras olham, bom, você é mais safety. Então, pesa sim no prêmio do seguro, todo esse requisito de plano de segurança, segurança, Avissec, a empresa tem Avissec, a empresa tem programa de antidroga, tem a parte de treinamento no exterior, que a gente está tentando levar para três anos, né? Então, isso pesa tudo, né, Daniel? O piloto que treina no simulador, obviamente, ele estará melhor adaptado para uma situação de emergência, e eu me reporto como um investigador de acidente, e no tempo que eu passei, vendo, e realmente ele reflete, e como piloto também, isso faz diferença sim. Aí o seguro entra lá, não, você cumpre o requisito, você cumpre tudo, então, você consegue negociar o prêmio do seguro. É isso mesmo, Daniel? Daniel, eu queria fazer uma pergunta para você. Perdão, eu diriguei o som aqui, você está certo, Afonso. Você está certo. Daniel, eu queria fazer uma pergunta para você. Está ouvindo, Daniel? Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Daniel, eu queria fazer uma pergunta para você, nesse cenário de seguro, infelizmente, os operadores aéreos, os operadores, inclusive, 91, não tem muito conhecimento, e as seguradoras também não falam muito sobre esse assunto. Vou dar um exemplo para você. Determinadas oficinas de manutenção aeronáutica, nem seguro tem. Outras têm alguns seguros, pequenos de hangar, mas com valores muito baixos. Enfim, isso é um problema que tem que ser falado. Porque, em aquele caso, o barato, muitas vezes, sai caro. Você vai colocar a sua aeronave num hangar que tem um seguro de um milhão de reais. Um exemplo, lá quando você entra dentro desse hangar, você tem ali aeronaves que globalmente somam 50 milhões. E o seguro só paga um milhão. Quer dizer, o seu hangarage é baratinha, quer dizer, o cliente não tem ideia do que está acontecendo com ele. Isso é um fato. Então, a preocupação que eu tenho muitas vezes é de passar para o cliente. Afonso, alguma coisa? O doutor Ricardo Barros parece que entrou na sala aí, deve ser. Eu vi que entrou, entrou, mas acabou saindo ainda. Não conseguiu concluir. Deixa eu esperar que terminar. Se o resto é decadro, eu vou pedir. um exemplo para você. Isso é na área de hangaragem. Aí você vai para a área de manutenção. Que proteção essa empresa de manutenção vai dar para o meu aeronave no caso de um acidente, um incidente e tal? Que proteção vai dar na hora que eu vou fazer um voo de experiência? Vai ter alguma proteção ou não vai ter? Enfim, esse assunto não é passado para o proprietário. O proprietário desconhece completamente essa possibilidade de avaliação. Isso é um problema dentro do mercado, porque às vezes você oferece para o cliente muita coisa, mas ele não desconhece esse fato. Eu acho que a seguradora teria um papel muito importante na divulgação. Leva lá que lá tem seguro para você. Lá não tem seguro para você. Você vai me informar nesses fatos, porque isso tem que ser avaliado dentro do processo. Não é só avaliar o preço do serviço aeronave. É avaliar também se aquilo está coberto por uma seguradora. É igual o Habita Air. Um táxi aéreo com seguro é uma coisa. Um táxi aéreo sem seguro é outra coisa completamente diferente. A hora de voo é mais cara no táxi aéreo com seguro? Claro que é. A hora de voo é mais barata onde não tem seguro. Aliás, a hora de voo é mais barata mesmo que não seja nem táxi aéreo. Enfim, os famosos destacam. Então, isso tem que ser esclarecido para o público usuário. e o ser assegurador anísseo tem uma importância fundamental. Obrigado. Eu só queria... Eu deixo só fazer uma... O Ricardo Barros está tentando entrar na sala aí. Comandante Afonso, eu vou pedir para você focar bastante em pergunta em cima da aviação regional. Ok? De regulação da aviação. E a importância da regional, que é um assunto que ele domina bastante. o próximo... Mesmo o táxi aéreo. Mas, de qualquer maneira, ele ainda está sem som. Está sem som e sem imagem. Se alguém estiver nos ouvindo aí, o deputado Ricardo Barros está sem som e sem imagem. Então, Ana Mandelli, você focar nas perguntas de isonomia, de CMS nos estados, e parece que ele está tentando entrar. E a 925, tá, Ana? Para a gente ficar bem... Ele está tentando... Está tentando se conectar. Desculpe, o Daniel, quer responder? Eu só peço que vocês, quando o deputado entrar, efetivamente, interromper para mim poder dar... Opa! Estou recebendo uma ligação aqui. Oi, Carlos. Exatamente. Ah, não. Ele já entrou. Ele já entrou, mas está sem som. Ok. Bom dia, deputado. O deputado já está na... Está nos ouvindo, Ricardo? Você está sem áudio aí? Não, não. Estamos sem áudio seu. É. Está faltando áudio aí. Ok, vamos aguardar aí. Quer responder enquanto isso, Daniel? Enquanto... Acho que agora é só ligar o microfone aí, Ricardo. Pronto. Positivo. Opa! Está lá. Tudo bem, Ricardo? Bom dia, deputado. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Desculpa o atraso aí, mas fiquei me batendo aqui com o aplicativo. Está bom. Bom, Ricardo, eu vou entrar direto. Eu sei que você está abafado numa viagem aí. vou entrar direto aí para a pessoa fazer uma breve apresentação sua. Deputado Ricardo Barros é engenheiro civil, empresário, deputado federal pelo Estado do Paraná. Foi o mais jovem prefeito de Maringá, eleito então com 29 anos, precoce. Foi relator do orçamento do governo em 2016, líder do governo na Câmara, ministro da Saúde e está atualmente em seu sexto mandato como deputado federal. Eu acrescento que tive oportunidade, junto com o deputado Ricardo Barros, implantar em Maringá o Parque Aeronáutico de Maringá, um projeto bastante ambicioso no aeroporto de Maringá, que é um dos mais modernos aeroportos regionais do Hemisfério Sul. Muito obrigado pela sua presença, deputado. E o microfone é seu para as suas primeiras palavras aí, que eu já vou passar para as perguntas do pessoal aí. Então, quero agradecer a oportunidade da reunião. Eu sou vice-líder do governo no Congresso aqui. e vou ser o líder do governo na Comissão do Orçamento. Então, vou estar aqui em uma posição de boa influência, se vocês estiverem. Vamos ver no que eu posso ajudar. Estou à disposição. Muito obrigado. Vamos precisar. Já temos uma. Então, aproveitando, deputado, eu já passo para a Ana Mandelli, a nossa especialista na área de combustíveis, e da qual, como o deputado conhece muito bem e domina muito bem esse assunto, o problema dos combustíveis é um calcanhar de Aquiles aqui no Brasil. E eu passo já para a Ana Mandelli, para a primeira pergunta. Deputado, bom dia. Bom dia, obrigada aí pela presença, por nos prestigiar. Eu vou lá. Saiu tudo do ar. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Estou ouvindo. Pode falar. Sobre a questão de combustíveis, eu acho que a gente tem uma pauta bastante extensa, que não daria para trocar nessa reunião hoje, mas tem um assunto que é mais urgente, que, de repente, a gente consegue trabalhar juntos, que é a questão dos impostos. Então, hoje, a gente tem um imposto federal e um imposto estadual no combustível de aviação, e dentro dos dois produtos que a gente usa em aviação, tanto a gasolina como o querosene, esses impostos ainda são diferentes. Dentro da gasolina, a gente ainda tem a CID. Então, temos feito um pleito aí para o governo para, nesse momento, tirar os impostos federais do combustível de aviação, tanto da gasolina quanto do querosene, no caso do querosene, só o Piscopins, na gasolina, tanto o Piscopins quanto a CID. E um segundo momento, então, um segundo pedido, é a questão do ICMS, um apoio com cada estado, entendo que no seu estado do Paraná, a gente tem muitos problemas. É a questão da isonomia do imposto para os diferentes comercializadores. Então, a gente tem a hipotasez diferente entre as empresas, entre os consumidores, o que prejudica muito, principalmente, a aviação regional, que é quem leva o interior do estado a se conectar com o resto do país e é extremamente importante para o nosso desenvolvimento. Então, colocando duas maneiras, o primeiro é um pedido de apoio aí para a invenção dos impostos federais e o segundo é um apoio junto aos estados para a gente ter uma unificação dos impostos da gasolina e da querosene e, principalmente, que todos os consumidores sejam contemplados com essa redução de imposto. Tá bem, eu espero receber de vocês uma... Bom, não preciso dizer para vocês que reduzir imposto é tarefa dificílima, porque o governo mal arrecada para pagar suas contas. Mas eu tenho uma relação muito forte com a aviação regional, eu gosto muito disso. Minha mãe foi brevetada com 15 anos, ela tem 83 hoje, meus avós tinham um táxi aéreo, o primeiro táxi aéreo de Maringá, ainda quando a cidade foi fundada, e tenho muitos pilotos na família. Eu gosto muito da ideia de desenvolvimento, de reativar os mais de 100 aeroportos que já tiveram a aviação comercial e não tem mais, mas vocês sabem como funciona o lobby das grandes aí, que engoliram as pequenas e o órgão regulador batendo palma para esse modelo de... Vamos dizer assim, de ação predatória do sistema. Minha praça mesmo, lá em Maringá, nós tínhamos excelentes voos da Webjet, aí a ANAC autoriza uma companhia grande a botar o voo no mesmo horário da Webjet, quebrou a Webjet e a companhia grande saiu no outro dia. Então, é lamentável que o órgão regulador não perceba como eles prejudicam os usuários com esse tipo de favorecimento às grandes operadoras. Mas existe e nós precisamos conviver com esse problema. Eu tive um táxi aéreo, levei três anos para conseguir ativar o táxi aéreo. Depois de sair da sociedade e tal, levou mais três anos para poder conseguir sair formalmente da sociedade. Isso é um absurdo como a regulação não tem conexão com a realidade e com os custos que ela impõe ao sistema. Mas vamos lá. Nós temos um grande caminho pela frente, uma resistência enorme das grandes operadoras, que nem avião pequeno tem mais. Agora começou uma operação mais efetiva de voos com caravan, contratados pelas grandes empresas. O Paraná tem algumas coisas caminhando. Naquele modelo que você falou, reduzir o ICMS da empresa para a empresa poder abrir novas praças de atendimento. Então, tem empresa que paga mais, tem empresa que paga menos, conforme o número de cidades que ela atende dentro do Estado. Foi uma maneira de incentivar as empresas a abrir linhas em cidades que não eram atendidas. É um modelo que está estabelecido aí. Então, estou à disposição. Tem mais algum pleito? Depois eu quero que você me mande, Ana Helena, por escrito isso, para o meu WhatsApp, e eu vou imprimir, vou ler. Você pode passar as outras questões mais complexas dos combustíveis. Eu fui membro da CPI dos combustíveis aqui, faz 20 anos, talvez, e aprendi bem como é que funciona a máfia do setor aí. Então, você pode me passar por escrito. Algum outro tema para nós falarmos hoje? A 925 seria interessante, não, Ana? A 925. Eu não sabia se eu podia fazer a segunda pergunta. A segunda, deputado, eu queria lhe pedir um apoio para a aprovação da MP925, que está nesse momento na Câmara, para aprovação, e ela é o nosso guarda-chuva para as medidas para aviação nesse momento, para as empresas de aviação nesse momento. Está bem. Nós estamos trabalhando nisso, as medidas provisórias aqui estão sendo botadas sempre de última hora, está uma briguinha aqui de Câmara e Senado, então, aprova no último minuto para não dar tempo dos outros dar palpite. É uma pena, porque seria sempre útil que mais pessoas pudessem contribuir. Mas eu vou, eu não posso afirmar agora que isso está acordado, mas eu responderei para vocês. O Flávio fez algum sinal aí? Flávio, à vontade. Sim, uma saudável deputada. Bom dia, obrigado aí pelo apoio. É um complemento, na verdade, em relação à MP925, que, como nós sabemos, ela versa mais especificamente sobre os grandes operadores do setor da aviação civil, versa pouco sobre, ou nada, sobre os pequenos operadores. Então, lá se fala muito da relação de passageiro e passagens, e empresas de linha aérea regular, fala dos grandes operadores aeroportuários, em relação a outorgas, em relação aos seus aluguéis, mas ela não desce na camada, né, de apoio, e lembrando que também pertence a importante setor da aviação civil, as empresas de taxa aérea, as oficinas de manutenção, os empresários e empresas que trabalham com angaragens, né, e principalmente, assim, é que esse setor, que é a base da cadeia, né, de alimentação, de tudo isso que está aí acima, ela é muito mais frágil do que os grandes que estão, portanto, aí, acima nesse setor. Então, é só uma lembrança, que a MP935, ela não contempla todo o setor, ela contempla um pedaço do setor, esquecendo a base da pirâmide, que é igualmente importante para a sobrevivência do próprio setor, ok? Entendi. O comandante Afonso... Fala, Afonso. Vou lá com uma pergunta. Ô, deputado, bom dia, eu sou o comandante Afonso, aqui da Associação Brasileira de Empresas de Taxa Aéreo, e, complementando o que o Flávio falou, a questão também é que essa medida, ela dá para as grandes, mas estão havendo ajustes de complementação, é aí que a gente pede o apoio para o senhor, e nós temos a frente parlamentar com o deputado Tadeu, o coronel Tadeu, que temos algumas demandas que aí, como o senhor, como vice-líder, a gente pode propor a ele e entregar de forma urgente para a gente ajustar ali na curta final para colocar algumas demandas que nós temos. Aqui, o tempo está curto, mas a gente pode enviar para o senhor aí através da nossa frente parlamentar de apoio à aviação civil. Só para... As emendas? Foram apresentadas as emendas no prazo correto ou vocês dependem do relator acatar? Aí nós temos que ver com o coronel Tadeu lá, aquele que está com essas demandas aí que estavam acontecendo, né? Eu não sei... Eu vou ver com ele se ele tem as emendas. O quê? Está com o relator, né? Nesse momento, está com o relator, a MP. Mas eu acho que lá ainda cabe emendas, então, porque estão sendo feitas. Eu vi lá... É, é que as emendas, quando apresentadas no tempo oportuno, se o relator não acata, nós podemos fazer destaque no plenário, tentar discutir. Mas as emendas que não foram apresentadas nos cinco dias que sucedem à publicação da MP, aí são emendas do próprio relator. Se ele colocar no texto, colocou. Se não colocar, não colocou. Nós não temos como discutir o critério que ele estabeleceu. Mas eu falo com o coronel Tadeu e vocês podem me passar as demandas também que estão sendo feitas. Nós podemos avançar. Eu fico tranquilo, Ricardo. Eu encaminho para a tua assessoria. Vou pedir, viu, Afonso, Ana, concentra em mim que eu encaminho direto para a assessoria do deputado e coordeno também o coronel Tadeu para que eles consigam trabalhar de forma coordenada unida sem ficar, eventualmente, batendo cabeça. Eu já passaria rapidamente para o... Prepara a próxima pergunta, Afonso, que eu volto para você. Passaria agora para o Carlos Haroldo Nova, que é o nosso coordenador de infraestrutura aeroportuária. Pergunta para o deputado Nova aqui. Bom dia, deputado. Prazer novamente falar com o senhor. Queria abordar aqui dois temas, né? O desenvolvimento da aviação regional e a modalidade de aeroporto industrial, tá? Sobre a visão regional, a gente viu aí que a Infraero acabou de assumir o aeroporto no Guarujá como uma tentativa de desenvolver esse aeroporto com muitos anos parado, né? Então, eu gostaria de saber qual é a visão do senhor em relação a esse tipo de iniciativa e também sobre a modalidade de aeroporto industrial, que é um conceito muito pouco conhecido no Brasil. Eu, como professor da pós-graduação de planejamento e gestão aeroportuária da IEBI, eu fui contemplado com um belo trabalho dos alunos lá sobre alguns aeroportos que têm esse perfil de implantação de aeroporto indústria e um dos aeroportos, inclusive, foi o aeroporto de Maringá, né? Que eu tive o prazer de conhecer quando fui superintendente em Londrina, lá em Fraero, de 2005 a 2009. Então, na gestão do Sérgio Nemi e também na gestão do Marcos Valenci, nós tivemos um trabalho muito bom de cooperação lá e eu gostaria de saber qual é a visão do senhor em relação a essa modalidade de aeroporto industrial e se isso, de fato, não seria uma oportunidade para a alavancagem da carga aérea no Brasil. Bem, nós temos no nosso aeroporto de Maringá ter um plano diretor para aeroporto industrial. Nós temos, nós não temos vias públicas entre o sítio aeroportuário e as áreas destinadas às indústrias, porque isso é uma exigência da receita. Se tiver uma via pública, você tem que tirar a mercadoria e internalizar e desinternalizar. Então, nós deixamos lá uma ação importante no sentido de que a gente possa ter espaço para isso. Estamos investindo 80 milhões agora. Nossa pista está indo para 2,380, fazendo taxway, pátio novo, porque as aeronaves de carga vão precisar de um pátio novo, que já está sendo quebrado e refeito todo o pátio. Vamos ter ILS, vamos ter uma ampliação da área de bombeiros. E o nosso plano diretor é para uma pista de 3.750 metros, decolando o 767-400 cargo full combustível para Frankfurt. Esse é o desenho do nosso aeroporto. É da prefeitura, Conceição, e nós estamos investindo lá. Vamos levar uns anos para chegar, mas vamos chegar. O problema é que os aeroportos não têm áreas protegidas para poder fazer a parte industrial em contato direto com o sítio aeroportuário. Se tiver uma rua no meio, já não serve, não dá para fazer. Então, nós teremos poucas áreas que podem ser utilizadas para essa finalidade, poucos aeroportos no Brasil, mas é uma grande oportunidade e a legislação favorece, ela permite até que 30% dos produtos que são produzidos neste modelo, em que você importa os componentes e exporta o produto sem internalizar, mas 30% pode ser vendido no mercado interno. É um bom projeto, só não funciona porque, como você sabe, a burocracia da receita é lamentável e eles acabam querendo, cada fiscal acha que o que ele pensa tem que prevalecer, mas dá para fazer e eu acho que é uma grande oportunidade que o Brasil tem de ser um hub internacional de cargas e entregas vão crescer muito a partir de vendas na internet, já estão crescendo, então, esse ramo de transporte aéreo de cargas vai crescer de forma exponencial e nós temos que estar preparados para isso. Vou passar agora para o Elson Sterck, que é o diretor da... Meu Deus do céu, fugiu aqui. é o nosso coordenador da sala de manutenção de manutenção aeronáutica, Sterck é um grande especialista em manutenção e tem alguma pergunta para o deputado. Vamos lá. Deputado, obrigado, Barmos, o meu bom dia. É um assunto que eu queria discutir e passar para o senhor, era um problema que está vendo o seguinte, nós estamos tendo uma perda no mercado aeronáutico progressiva da capacitação técnica nossa. Isso é causado principalmente porque durante ao longo dos anos, de 10 anos para cá principalmente, as aeronaves homologadas no Brasil, os fabricantes retiram da documentação técnica dessa aeronave, a partir de vendo, os manuais dos componentes, a cada ano vão retirando cada vez mais. Então, por exemplo, o Brasil há anos atrás, ele tinha capacitação, por exemplo, para fazer servo de helicóptero, um exemplo, servo hidráulico. Hoje, praticamente, poucas empresas restaram. Se um Bell 407 precisa fazer um overhaul de um servo hidráulico, ele tem que mandar para os Estados Unidos. Moral da história, tem que parar o helicóptero, mandar a peça para os Estados Unidos, esperar dois a três meses, pagar um triplo e o Brasil não está perdendo a capacitação profissional. Isso é muito sério. Esse assunto tem que ser bastante serenidade junto com a ANAC. O que nós precisamos? O apoio do senhor, o deputado Tadeu já também já vai dar esse apoio. Quanto mais gente apoiar a gente nessa demanda, isso é muito importante. o operador aéreo está sendo muito pressionado com o custo com relação a isso. Eu tenho que ter rapidez para atender o operador aéreo e as empresas não estão conseguindo fazer mais isso. Ok? Está bem. Está anotado. Vamos, de novo, eu peço um paper, né, que explique a situação e que medidas vocês estão propondo para melhorar a situação. qual é a medida a ser tomada efetivamente. Sim. Perfeito. Devovo para o comandante Afonso, táxi aéreo e aviação regional, Afonso. Ok. Nós estamos vendo aqui, deputado, uma série de... Ah, então você me documenta isso, você proposta a outra, você me documenta. Então, a da nossa parte, tanto da regional quanto do táxi aéreo, é que a gente coloque uma agenda propositiva através da nossa frente parlamentar, né, uma agenda propositiva nos termos de regulação de infraestrutura aeronáutica, tributação, atuação política, então nós precisamos organização, unidade de comando e controle através da frente, porque o fórum, nós temos a Conaero, mas não é um fórum técnico aqui, dinâmico como esse, né, do debate direto, papo direto e reto, então nós precisamos isso para resolver o nosso problema. Então, fica aqui a minha colocação da agenda propositiva através da nossa frente e o senhor como vice-líder do governo, fazendo gestão junto à NAC, por exemplo, precisamos de venda de assentos, bilhete para o táxi aéreo, essa é uma parte da regulação, né, isso é importante para o táxi aéreo, não é empty lag, é um outro conceito, é poder vender o assento do pequenininho, então a recuperação nesse cenário é importante, então é uma agenda da ANAC. A outra, a Caravan, nove assentos, nós temos 65 países no mundo, no planeta, com certificação EASA, FAA, que vendem até 14 assentos, e o Brasil é com nove, três assentos faz muita diferença, então isso é um item de agenda propositiva que o corpo técnico analisa, politicamente a gente atua. E a terceira, aeroportos, aeroportos regionais, o senhor muito bem sabe como melhor de qualquer um aqui de nós, a origem da sua família, do pai do senhor, e sua história de vida, é que nós precisamos de garantias, não adianta você colocar o pequenininho com o Caravan de nove assentos, de repente, abriu a picada, chega o grande, engole, então para investimento, para aviação regional, nós precisamos de incentivo e algumas garantias, não é reserva de mercado, não é isso que se trata, mas como a gente faz isso. Então, finalizando, nesta agenda propositiva, nós temos que sentar através desse fórum aqui, do fórum da aviação regional, nós temos a pauta agenda e entregar para via frente parlamentar aqui esse canal e a gente debater de uma forma ampla e atuando em cada setor, seja na CNT, seja na Conaero, seja na SAC, infraestrutura, nos vários campos, mas esse espaço aqui sendo esse fórum com essa agenda propositiva, essa é a nossa visão para todo o segmento, que o táxi aéreo é a porta de entrada da aviação regional. A aviação, Luiz. É de 42. Tá, viu? Comandante Dércio, eu gostaria, eu preciso sair, que eu tenho uma viagem, eu queria dizer o seguinte, por exemplo, você falou sobre assento em táxi aéreo, o que nós precisamos aqui, não adianta você ir lá na ANAC e achar que alguém lá vai sentar para escrever o que que precisa mudar na norma para você ter assento em táxi aéreo. Nós temos que levar isso pronto. Olha, tal norma tem que estar, acrescentar esse artigo, tirar essa vedação, tem que isso, a estruturação da tarefa tem que estar pronta. porque senão a gente conversa, conversa, conversa e ninguém põe a mão na massa, entendeu? Então, nós precisamos, quando a gente quer resultado, a gente tem que ser objetivo, tem que chegar lá na ANAC e falar, nós queremos que suprima esse artigo aqui, queremos que essa norma seja alterada assim, isso, isso, isso. Precisa de lei? Precisa de lei. Vamos para o Congresso. É só interno? É uma decisão da regulação? Vamos pressionar a regulação. Mas a tarefa tem que estar objetivamente proposta. Eu propus, como a senhora Dilesio sabe, já aqui formalmente, e aprovei uma vez na Câmara e foi derrubado no Senado, as linhas pioneiras. Eu chamo linha pioneira, uma linha que liga o aeroporto a qualquer outro, um aeroporto que não tem nenhum voo comercial, a qualquer outro que tenha voo comercial. Você é um alimentador, né? Então, se você tiver abrindo uma linha pioneira, você tem que ter 10 anos de exclusividade. Ele fala, mas é anti-concorrência. Mas que concorrência? Não tem ninguém lá. Que concorrência que você está impedindo, né? Por que isso? Porque daí você financia o teu leasing em 10 anos, você estrutura o seu negócio, você vai perder dinheiro nos dois primeiros anos, mas sabe que depois vai ganhar, né? E a gente cria uma possibilidade real de nós termos linhas aéreas em todos os aeroportos do Brasil. Porque o empresário que vai fazer isso ou um conjunto de empresários que quer ter movimento, né? Que quer ter uma mobilidade melhor, eles vão investir naquilo, mas no futuro vão vender essa linha para uma companhia quando eles criarem o mercado. Agora, esse modelo atual de hoje, que você cria o mercado, vem o grandão anti-mata e depois o grandão vai embora. Quer dizer, a cidade ficou sem linha igual, né? Não pode continuar prevalecendo. Então, eu fui derrotado nesse processo aí porque eles alegaram que isso era anticoncorrencial, mas não é possível que nós já tivemos 240 aeroportos comerciais no Brasil com linha comercial, né? Então, as condições estão plenamente colocadas para que isso funcione, mas tem que existir uma segurança para quem faz o investimento. E aí você falou e eu estou muito, eu tenho muita convicção dessa questão que eu estou falando, mas o lobby das grandes vem aqui na ANAC e aí começa não pode, não pode, não pode, claro que pode, né? É melhor você dar uma exclusividade 10 anos do que ficar pagando assento vazio, como queria se fazer um tempo atrás, né? Vamos avançar nisso. Eu tenho compromisso, gosto do setor, entendo razoavelmente do setor, tenho o compromisso de ajudar, vou falar com a frente parlamentar, vocês encaminham os pleitos para eles com cópia para mim e eu vou ajudar no que eu puder, tá bom? Eu quero, peço desculpas, eu tenho que correr para a viagem, mas estou à disposição e quando precisar, desce, pode marcar outra reunião com os amigos aí. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Ricardo, boa viagem, obrigado a todos, já já chega o material na sua mão aí. Um abraço. Tchau, tchau. Vamos ficar nós mais um pouquinho aqui, gente, agradecendo aí o deputado. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, eu conheço profundamente, eu peço desculpas se eu não consegui passar para todo mundo, Flávio, eu tinha mais, tinha mais, gostaria de mais colocações tuas aí, mas, lamentavelmente, o deputado está vindo para São Paulo para um almoço com esses 50 mega empresários aí que precisam trabalhar, que precisam trabalhar e, lamentavelmente, estão aí presos a uma série de disputas aí, políticas, que nada tem a ver com o trabalho. Bom, o que eu quero passar para vocês, primeiro, eu tenho bastante trânsito com o deputado, tenho bastante intimidade, com toda a estrutura dele, conheço como ninguém o estilo de trabalho dele, ele é, ele é pragmático e ele, quando bota uma missão debaixo do braço, ele não volta para trás. Então, vou pedir, viu, Flávio, se você precisar de qualquer coisa, qualquer demanda que você especificamente tenha pela VAG, me coloca, eu encaminho direto para ele, nós vamos fazer o inverso, viu, Afonso, nós vamos encaminhar para o deputado com cópia para o Tadeu, eu, aliás, vou me comprometer a falar pessoalmente com o Tadeu, porque o deputado, ele é um veterano, ele é um homem de seis mandatos, ele é um homem de seis mandatos, foi ministro de Estado, fala direto, ele, olha, ele fala direto do presidente para baixo, ele fala com todo mundo, Paulo Guedes, com todo mundo, então, como ele disse, ele é um camarada muito modesto, ele não é de ficar fazendo mais o assunto, Afonso, dá um capítulo separado do Caravan 12 assento, ele conhece como ninguém isso e abraça, abraça, ele entende claramente que nós precisamos desse avião, e eu garanto para você que o assunto vai ser muito bem encaminhado, tá? Você está querendo falar alguma coisa, Afonso? Desculpe. Está desligado o teu microfone aí? O teu microfone está desligado. Ok, estou ouvindo. Então, Afonso, pode dedicar um capítulo especial ao Caravan, aos outros, todos os preitos aí, teu, pode colocar ponto a ponto, eu encaminho, faço questão de colocar na assessoria dele, tanto em Brasília como aqui em Maringá, tá? Deixa eu só atender, desculpa aqui, oi, alô. Então, Flávio, à vontade, me encaminhe o que você quiser, Haroldo, também, o deputado gosta de trabalhar, eu gosto de trabalhar objetivamente, tá? Então, bota na mão dele o que você quer, o que você precisa, ele vai em cima do teu paper. Ele é um cara cheio de compromisso, etc., mas, olha, gente, ele não mistura estação, tá? Ele é um cara executivo, ele é propositivo. Ana, da mesma maneira, também, ABCD, o que você quer dele, me encaminha que eu mando para frente. Rogério, desculpe, eu não consegui passar a bola para você aí, porque nós tivemos muito pouco tempo. Agora, se for o caso, eu acho, sim, que talvez fosse, nós darmos um rebate, pergunto a vocês, dar um rebate com o deputado, ele vem, não há problema nenhum. Hoje, infelizmente, depois já do compromisso conosco, ele surgiu, essa demanda, aqui em São Paulo, e ele não pode deixar, e acabou, ficamos com muito pouco tempo, acho que a gente pode explorar muito mais ele. E aí, não sei, pergunto para vocês, a gente mandaria essas demandas para ele, deixaria passar aí uns 15 dias, mais ou menos, chamaria ele para uma segunda, e aí vocês cobrariam, já papelzinho na mão, olha, lhe mandei isso, o que pé está, eu garanto para vocês que ele gosta, ele gosta de trabalhar, ele gosta de apresentar resultado, ele é muito, ele não tem essa carreira que tem por conta de ser um camarada que fica enrolando, tá? Então, Nova aqui, Rogério, Everton, se você tiver alguma coisa, Flávio, Ana, me bota esse material que eu imediatamente encaminho, falo com, falo com, com o Tadeu também, e ele também é muito amigo do Major Olímpio, quando ele precisa de alguma coisa lá no Senado, o Olímpio é um parceirão dele, ele hoje é o vice-líder de governo, deve ser o líder nesses próximos dias, eu imagino, tá? Então, gente, vamos aproveitar ele, eu acho que daqui a uns 15, 20 dias, a gente chamaria ele de volta já para cobrar resultado, o que vocês acham? Eu teria uma sugestão, Dércio, Claro, se me permite aí, nós temos outro vídeo agora às 11 horas, acho que o Afonso vai participar também, vou ser breve aqui, eu queria só fazer uma sugestão, é assim que eu tenho conduzido os meus trabalhos lá no Congresso, eu procuro sempre não misturar muito assuntos regulatórios com assuntos legislativos, embora haja uma influência importante, a presença do parlamentar ela é importante muitas vezes, mas eu sinto sempre uma relativa animosidade da ANAC quando pressionada por parlamentar, que o cara sabe que se a pauta é aquela que você está defendendo lá dentro e chega um parlamentar lá para cobrar dele uma agilidade ou uma mudança de entendimento, isso, geralmente, numa agência reguladora que é, por definição, independente, para essas questões, eu vejo com muita cautela, então, eu iria sugerir que assuntos legislativos do Congresso sejam exclusivamente os tratados com os parlamentares, então, toda vez que tiver uma porta como essa, eu proporia aquilo que depende do Congresso, aquilo que depende dele, então, nós temos aí IP925, nós temos pela frente, é não oportunidade de falar, mas daqui a pouco vai ter reforma tributária, tem lá IPVA para a gente discutir, tem uma série de iniciativas caminhando em direção ao IPVA, nós temos uma pauta também sempre recorrente em relação à lei do aeronauta, a questão de baixar um pouco essa questão do engessamento ou não aplicabilidade da lei do aeronauta a todas as atividades da aviação civil, eu concentraria nessas pautas especificamente a redução dos impostos sobre combustíveis, eu acho que é crítico, é o top one de qualquer demanda que a gente possa fazer, e sim, esses são assuntos do concreto. Ele consta disso aí. Então, se a gente ficar aumentando muito a nossa pauta com questões regulatórias, que eu acho até que a gente tem competência e condições de resolver juntos, ou separados, a questão do cara, com o que o Afonso mencionou, a questão da venda para o acento, a BAC já está trabalhando dois anos nesse negócio, está para sair, está na boca do forno, eu acho que não vale agora um empurrãozinho, eu queria sugerir a vocês que esperassem um pouquinho para apertar esses botões, porque essas coisas também já estão em tratativas finais, dentro do regulador. E em matéria regulatória, tem que ser tratado dentro do regulador com a nossa influência, que eu tenho certeza que a gente tem, em plena condição de poder ajuizar. É demorado, a gente sabe disso, tem pouco braço lá para fazer as coisas que interessam para a gente, mas eu queria fazer essa sugestão nesse documento que nós vamos encaminhar, eu queria que a gente concentrasse especificamente nos assuntos, fica a apreciação de vocês, logicamente. Eu acho que é onde o cara pode atuar. Fora isso, a gente até acha que ele pode atuar melhor do que ele. Rui, teus comentários, Rui? Bom, na minha visão, o que eu pude observar é o pragmatismo do deputado. o que ele quer é um paper de cada assunto que interessa. Nesse momento, a gente preparar o paper dentro das prioridades nossas. Então, acho que aqui se podia definir o que é que vai atuar. Na área de combustíveis vai ter uma linha de atuação e acho que tem que separar nessa área de combustível o aspecto de regulação, o aspecto de tributação federal e de tributação estadual. São coisas diferentes e áreas diferentes de atuação. Então, tem que ser desdobrada. Na mesma coisa, os assuntos em relação à ANAC. Eles precisam estar agrupados para o encaminhamento, se for o caso. Eu concordo com o Flávio de que a posição de uma pressão na ANAC precisa ser de uma forma que não vire uma representação política somente. Tem que ser uma representação política com cunho técnico. Então, é importante que a gente tenha lá na ANAC um representante político que fale tecnicamente para poder a gente ter. e as demais demandas a nível estadual de tributação é uma ação que tem que ser feita junto ao CONFAES. E aí, é bom que seja alguém da área tributária. Um representante especializado na área tributária que é preciso identificar dentro de nosso escopo de relacionamento quem é que tem esse perfil. que não adianta uma pessoa que não conhece vai na área tributária a primeira colocação dele vem um argumento contrário e ele não vai estar preparado para se defender. Então, essa é a minha opinião. Ana, as tuas observações? Totalmente de acordo com o que o Rui e o Flávio falaram. Eu acho que a gente... Eu tenho procurado direcionar as perguntas de combustível para o legislativo com ações que eles tenham domínio e por isso eu foquei absolutamente só no que eles podem falar e eu concordo que a gente pode dividir sempre as coisas. E eu também não gosto, comandante, de colocar questões regulatórias no legislativo porque acaba atrapalhando e muitas vezes o regulador se sente aquado, não tem muita... não é muito efetivo. Então, eu vou seguir nessa linha no mesmo tipo de proposta que nós já fizemos ao Coronel Tadeu sem tocar nos assuntos que são direcionados a SAC e ANAC e focar nos pleitos que já são muitos que são da área tributária, tanto de curto prazo estadual e federal quanto de longo prazo na reforma tributária. É assim que eu vou montar o documento. Ok. Comandante Afonso, teus comentários? A fala dos três. O Flávio iniciou, fez uma colocação muito coerente. O Rui complementou e a Ana definiu. a questão que só para esclarecer, eu também me alinho com isso, isso é muito importante, a gente tem unidade de comando e controle nas Forças Armadas e na Força Aérea e me permitam a minha origem, mas aqui nós temos um espaço bastante técnico e operacional com pessoas que têm muito conhecimento. O importante, viu, Décio, porque nós lá no fórum, lá atrás, nós já estruturamos alguma coisa e ontem você não estava na sala, nós tratamos disso depois que você saiu, é que agora aquelas primeiras, para furar já a segunda onda, a gente já está passando, estamos na cara do gol, como a Ana trouxe hoje a 925, que eu já tinha falado lá atrás, mas agora a gente já começa a colocar em curso o trabalho desse fórum com o grupo de especialistas e a gente estruturar, viu, Décio? Eu me coloco à disposição, assim como eu não tenho dúvida que a BAG também, o Flávio, trabalha muito bem lá, um grupo, a gente vai colocando o que fazer, isso, 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 como? Esse aqui é regulatório, então a gente ajustando o programa de trabalho, isso aqui é no Senado, então isso aqui não mistura para cá, e lá na BAG eu já vi trabalhos deles e que eles trabalham muito bem isso, aqui na Abitaera eu sou sozinho, eu tenho o secretário, eu tenho os outros do corpo, mas a gente, a ideia é essa, entendeu, Décio? A gente, o fórum, ter a pauta, nossa agenda e separar onde é regulatório, o que a gente trabalha no Congresso e aí fica mais fácil, mais claro, a gente olhando o programa de trabalho lá, muito bem definido, na área, como o Rui falou, tributação, isso aqui é nível federal, então põe na caixa, na coluna dos trabalhos de tributação a níveis federais, trabalho de tributação a nível estadual, a nível municipal, e aí a gente consegue colocar de forma organizada, né, e os nossos trabalhos, colocando prazos, quem que vai fazer, estabelecendo as medidas necessárias, para a gente organizar a aviação, tá? Eu acho que é isso, muito, eu vejo com muito, muito otimismo esse grupo aqui, a Conaero é algo mais, mais abrangente, mas aqui é mais, é trabalho de, de peão mesmo, aqui, no bom sentido, né, a gente colocar e fazer, mas é isso, meu posicionamento, eu sou muito otimista com isso, com esse trabalho aqui, com esse grupo, viu, Décio? E conte comigo aí, no que for necessário aí, tem que fazer, escrever, eu escrevo mesmo e a gente vai pra frente. Muito obrigado, a gente tem uma reunião agora no DSEA, né, Flávio? Importante também. Fale, Délcio, eu vou... Desculpe, Sterk. Sterk, seguindo a mesma linha do Flávio Pires aí, do Rui, do Afonso, eu vou fazer o seguinte, todas as minhas demandas da manutenção, eu também vou separar, tá? regulatório de um lado e político de outro, tá? Eu acho muito importante realmente isso. Tá bom? Não mistura as... Realmente a ANAC não gosta de nenhuma interferência política, só vai arrumar confusão. Ela pode até concordar, mas ela não vai gostar dessa interferência política. Como nós vamos ter aquela live da ANAC semana que vem, vamos aproveitar já começar a trabalhar nesse sentido, tá, pessoal? Todos têm razão aí, viu, Flávio? Obrigado por tudo. Ok, Rogério, suas palavras, desculpe, onde é que está o Rogério aí? Tá, 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 tá. O Rogério... Ah, Rogério, tá aí, suas palavras aí, Rogério. O que é que você dependeu aí? Qual é a tua? Complementando aí o que todo mundo falou para não estender muito, eu acredito que agora é arregaçar as mangas e tornar registro, né, todo esse histórico, tudo que nós temos de pleito, todas as solicitações, eu acho importante realmente separar o que é político do que é técnico, né, e a gente não deixar essas coisas se misturarem, não. Acredito que todo o envolvimento e toda a dedicação, inclusive, eu fico até feliz de ver que já existe um processo na boca do forno com relação aos assentos vazios, né, eu gostaria até, depois, se tiver mais detalhes, eu gostaria de entender que essa é uma das nossas preocupações, não só minha, mas de todo o segmento aqui, e o Afonso sabe muito disso, dessa nossa briga aqui. Mas eu acho que tem esse entendimento que agora é arregaçar a manga e tornar a coisa histórica, registrar, passar, e cobrar, criar rotina para poder cobrar, ter realmente pessoas que estejam alinhadas lá na linha de frente, ou seja, Congresso, Senado, eles têm que falar a mesma língua para a gente não ficar queimando cartucho também. Eu acho que esse alinhamento do discurso é extremamente importante, né, podem chegar a vários pedidos da mesma coisa, mas de maneira diferente, e isso não pode ter dificuldade de entendimento. Eu acho que qualquer atraso de velocidade nesse nosso processo agora nos condena muito, né, as coisas estão acontecendo de uma maneira muito rápida e elas têm que ser práticas, e como eu costumo dizer aqui, claro para burro. Então, assim, não pode ter dúvida. Ninguém pode ter dúvida lá na frente, não pode YouTubear, não podemos queimar cartucho agora. Então, aí eu estou à disposição para o que puder somar e por favor. Haroldo, suas palavras. Bom dia a todos. Apenas corroborando com o que todos já colocaram e aí o que o governo colocou, realmente quando você leva uma demanda para uma autoridade como essa, tem que estar tudo mastigadinho, tudo muito bem explicado. Eu até me lembro aqui de um caso que quando eu estava em Congonhas, que eu fiz uma visita para o Tribunal de Justiça de São Paulo, eu fiz uma visita para o presidente eu acho que o Esther está com o microfone ligado aí. Opa, continuando aqui. Na época que eu estava em Congonhas, eu fiz uma visita para o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, objetivando remover as aeronaves da VASP do pátio do aeroporto de Congonhas. E levei muitos dados, levei o assunto bastante mastigadinho, mas principalmente o prejuízo aos cofres públicos anual que nós tínhamos por não poder utilizar a área operacionalmente. E dali o assunto subiu para o Ministro da Defesa e criou-se então o programa Espaço Livre. E aí a gente conseguiu remover as aeronaves da VASP lá do pátio. Mas então é isso, a gente tem que levar tudo mastigado, a proposta, olha, a proposta é essa, por essas razões nós estamos deixando de arrecadar isso por conta disso e no caso da ANAC é claro que não vão gostar de ter uma pressão política, mas se nós tivermos um interlocutor técnico para levar claramente o que precisa ser feito com dados, justificando, e aí eu dou o exemplo aqui da aviação regional, o tema é certificação de aeroportos, para você operar um bom regular você tem que certificar o aeroporto, isso é muito caro, a gente sabe que na ponta da linha com algumas medidas para mitigar você consegue operar, e aí a gente volta a ter uma série de outros aeroportos aí, a compor a malha aérea, sobretudo na aviação regional, com grande facilidade, mas é preciso expor isso para a ANAC com clareza, para que eles entendam que é um caminho seguro e que é perfeitamente factível. Bom, gente, agora, Everson, só para ter os seus comentários aí, Everson, você estava quietinho aí no canto? Estava observando aí, comandante, mas é exatamente, eu vi que o deputado ele é bem objetivo, é colocar o que precisa ser feito, apresenta para ele e ele vai atrás daí, e é o que a ANA já tem conduzido esse formato, Flávio também tem a mesma produção, Rui, acho que a gente está bem alinhado, é só questão de realmente executar agora, colocar no papel e apresentar isso para dar sequência, mas estamos todos bem alinhados no mesmo fluxo de trabalho, bem bacana, tá bom? Daniel, suas considerações aí? Só para falar com o Sterk, depois eu vou te responder a respeito do seguro, já até coloquei ali para você, queria só dar uma sugestão depois dessa, como eu tenho acompanhado há ano, acho que todo mundo, a gente frequentando aqui a sala, mesmo depois do término da pandemia e como o nosso fórum será realizado sempre uma vez por ano, acho que seria interessante mesmo antes da data do fórum fisicamente, a gente uma vez por mês marcar o mesmo bate-papo desse daqui, a gente conversar sobre vários assuntos, agora a gente já foi para o fórum, principalmente o pessoal que é coordenador, já está com N coisas já agendadinha para poder conversar com o restante das pessoas que não participam aqui no fórum virtual, o que vocês acham? Pelo menos uma vez por mês a gente bater um papo. muito bom, muito bom, a gente vai realmente procurar fazer isso e se você me permite, Daniel, eu gostaria de fazer um comentário final que é o seguinte, cá para nós, em primeiro lugar, ninguém gosta de pressão, ninguém gosta, você não gosta de pressão dos seus associados, o Arudo não gosta de pressão dos seus concessionários, o Rui não gosta de pressão dos seus clientes, a Ana não gosta de pressão do tio, do avô, do patrão, de quem quer que seja, mas eu gostaria de ponderar com vocês o seguinte, quem é um deputado? Um deputado estadual, um vereador, quem é um senador da República, quem é essa figura? o que que ele é? Será que nós podíamos parar um pouquinho para nós pensarmos quem é ele? Não, quem é o deputado, hoje o deputado Ricardo Barros, quem é esse cara? Quem é o Jair Bolsonaro? Ele também não gosta de pressão, ele não gosta de ninguém dando palpite lá em cima e lá, na verdade, ele é um dos, hoje um dos mais trapalhões que esse país já produziu, chutando canela de todo mundo que está ali, exercendo direito democrático e ele não tem direito democrático nenhum de falar o que ele fala, as bobagens que ele fala e as palhaçadas que nós assistimos aqui entre nós. Então, gente, se vocês me permitem, um deputado federal, ele é eu, um deputado federal é eu, é Elson Sterk, é o comandante Afonso, é a Ana Helena Mandelli, é a Nova, que é o Evers, é o Rui, etc., ele nada mais é do que nós. Por acaso, o senhor... Oi? Desce, eu tenho que sair que eu tenho a reunião do Desséia, muito obrigado, pessoal. Valeu, muito obrigado, bom dia, a gente se fala, um abraço. Eu também já vou lá já. Bom, então, enfim, como bem pontuou, eu não me lembro aqui, acho que todos, de uma certa maneira, o deputado, ele é um grande, ele é um grande conhecedor do setor de aviação. Eu acho que ele já começou, ele é um político de uma habilidade, não é à toa que ele está em seis mandatos, etc., e os cargos todos, se vocês entrassem no site dele, vocês veriam quem é o deputado Ricardo Barbos e tudo aquilo que ele faz e a habilidade que esse homem tem de saber exatamente como é que ele se comporta dentro de uma Secretaria de Aviação Civil, dentro do Ministério da Infraestrutura, da Economia, etc., seja lá onde for, ou dentro da casa dele, ou na casa de um... Veja bem, por que é que esse homem está pegando um avião para vir aqui almoçar com 50 dos maiores empresários do Brasil? Vocês acham que se os 50 maiores empresários, a maior fortuna desse país, não sabem trabalhar sozinhos, sem precisar de um deputado? Pergunta que se faz é essa aqui. Será que o senhor Paulo Skaff, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, precisa de um deputado ficar lá pagando almoço para o camarada e servindo vinho francês para ele? Eu acho que ele precisa sim, gente. hoje, mais do que nunca, desculpe, eu não vou assinar embaixo, algumas coisas precisam ser mudadas e precisam ser mudadas com... Olha, se a autoridade não gosta muito de pressão, nós estamos fazendo pressão. Eu estou fazendo pressão diariamente em cima de um ministro da infraestrutura, em cima de um presidente da SAC, em cima de um presidente da ANAC, enfim, em cima de um deputado federal, em cima de um senador, eu estou fazendo isso diariamente, toda hora, eu vivo disso. Então, gente, olha, evidentemente, nós não precisamos de nenhum trapalhão que entre lá dentro da... 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 da ANAC e diga para eles qual é o trabalho que eles têm que fazer. Agora, se vocês querem ouvir alguma coisa desse bobalhão aqui, ô gente, a ANAC precisa sim aprender a trabalhar, gente. Eles têm que aprender a trabalhar. Eles são um manhaca. Eles são um poço. Nós vivemos aqui, vocês todos estão reclamando um monte o dia inteiro sobre problemas de regulação, gente. Nós estamos discutindo regulação. Esses caras são... é tudo muito, muito ruim. O governo é muito ruim. Desculpe. Ah, não, estamos resolvendo. Estamos resolvendo quem? Você está resolvendo alguma coisa, Sterk? Ruiz, você está resolvendo alguma coisa? Desculpe, a Nova, que está resolvendo? Claro que ninguém gosta de pressão. Você está achando que o presidente da Infraero gosta muito de ver entrar um senador dentro da sala dele e ficar dizendo para ele o que não está funcionando dentro da Infraero? Claro que não. Mas esse é o papel do senador, desculpe. Esse é o papel dos deputados, esse é o papel dos vereadores, esse é o papel da sociedade cobrando autoridade. Claro que nós não vamos pedir ninguém, eu não vou pedir para ninguém falar em meu nome chutando o pau da barraca e etc. Mas, gente, nós precisamos de ajuda. Então, precisamos sim. O deputado conhece muito bem, eu estive com ele, eu estive com ele dentro da SAC, dentro de ANAC. Gente, veja bem, muitas, muito daquilo. O deputado Ricardo Barros foi um dos homens que mais alavancou recursos para o Estado do Paraná em toda a história desse Estado. Em toda a história desse Estado. Ele é um cara de muita habilidade, muita habilidade em saber trabalhar e tirar resultado. Ele é um homem de resultado. Então, fiquem tranquilos, nós temos que fazer o nosso trabalho, temos que cobrar sim. Então, me mandem, por favor. Ana, me manda, Esther que me manda, Nova que me manda. Vamos embora, não pode deixar, velho. Vamos embora. Comandante, eu só queria fazer uma pauteração, eu concordo, eu concordo contigo. Ninguém gosta de pressão, mas eu acho que ninguém também falou sobre não fazer pedidos regulatórios ao deputado para evitar pressão. Não é isso. O problema é que quando a gente faz um pedido regulatório para a Câmara dos Deputados, que não é com eles, muitas vezes a bola vai quadrada e chega quadrada do outro lado e a gente nunca mais consegue arredondar. Ela acaba assim, a ANAC vai receber uma bola quadrada de um deputado e vai acabar ou destruindo ela ou seguindo com ela quadrada e a gente não vai ser efetivo. Eu não acho que a gente não deva pressioná-los. eu concordo que a gente ainda não conseguiu o trabalho da ANAC, um bom trabalho com a ANAC, mas eu acho que eles precisam primeiro vir aqui escutar tudo e na hora que eles nos derem um não ou que as coisas não andarem, daí a gente faz a pressão no momento adequado e da forma adequada. mas nesse momento que a gente tem o Massac reagindo extremamente positivo ao nosso pleito, que a gente tem o ANAC não respondendo e eu vou até comentar com vocês, eu ia falar contigo depois, mas eu falei com outro diretor da ANAC hoje com o Thiago Pereira e ele me explicou que o Juliano não está respondendo porque assim como nós fizemos o pedido a ele, outras 500 empresas, entidades e fóruns pediram a mesma coisa. Então o meu pedido ao Thiago foi tá bom, Thiago, então tu podes vir em vez do Juliano e eu acho que eles vão se conversar lá dentro porque o que a gente precisa é de um diretor da ANAC e não do presidente da ANAC. A gente precisa fazer com que a roda comece a mexer. Daniel, teu microfone está aberto. A gente precisa fazer com que a roda comece a andar antes inclusive de trabalhar, de reclamar. Nesse momento a roda nem começou a andar. Então, colocar um deputado dentro da ANAC vai nos atrapalhar e não nos ajudar. Acho que esse foi o ponto do Flávio e a gente tem que aprender um pouco com isso sim, é importante. A gente tem que saber a hora certa de apertar alguém porque apertar por apertar não vai ser efetivo. Pode inteiramente e é por isso que nós estamos, primeiro, nós estamos aqui com realmente grandes especialistas em cada um do seu segmento. Indiscutivelmente, eu estou me reportando mais a conversa do Flávio Pires com a questão de ser bem definitivo. Regulação é uma coisa e pleitos legislativos é outro, etc, etc, etc. Eu não concordo com esse posicionamento. Eu jamais, eu jamais, eu vivo, eu vivo também dentro da política do sistema de aviação civil há mais de 50 anos e aprendi algumas coisas com a minha experiência aqui, aprendi algumas coisas. Número um, não confunda as bolas. Número um, não confunda as bolas. peça aquilo que você deve pedir. Você tem o direito de pedir e tem o direito de receber. Então, eu vou colocar, por exemplo, uma questão aqui, uma única questão que não faz nenhum sentido e eu já vivo com essa coisa atravessada na nossa garganta há alguns anos, que é a questão do cara vandoze a cento. Isso é uma birrinha, é uma birrinha, é pura pressão. porque a grande verdade, Ana, a grande verdade, jamais nós colocaríamos um deputado dentro da SAC fazendo reivindicações nossas, mas nem a pau furado. Jamais eu permitiria uma coisa dessa de que alguém fosse lá bater na porta do ministro Tarcísio, etc., pedindo alguma coisa para nós. A primeira coisa que ele vai responder é dizer o seguinte, deputado, esse assunto eu já estou tratando com o Décio. Ele vai falar, vai falar isso, vai dizer isso. Como é que nós vamos pedir para alguém chegar lá fazendo uma reivindicação que ele está tratando com você? Ele nunca fechou as portas para nós, o telefone dele está sempre... ontem eu conversei com você, peguei no telefone, vai mandar quem representar nós lá? De jeito nenhum. Agora, sem dúvida, eu também estou bem, estou bem malandro aqui, jamais eu colocaria na mão do deputado Ricardo Barro alguma coisa que fosse bola quadrada. De jeito nenhum. E outra, também não vamos comprometer até uma questão de... vamos chamar de protocolo. E isso me preocupa muito, de repente, o deputado ligar para o deputado Tadeu e ir fazendo uma interpelação qualquer que o Tadeu diz, pô, os caras falam comigo e daqui a pouco vem o... Então, eu já vou imediatamente. E o Ricardo é muito hábil, ele não vai de jeito nenhum misturar bolas, pode ficar tranquilo, eu só trago aqui para nós gente que nós temos absoluta confiança. Odécio, eu queria te pedir um favor rapidamente, eu estou saindo agora, porque eu estou na outra nível de mão, mas eu vou mandar todas as minhas demandas para você e para o comandante Afonso. Vocês aqui, e como vocês vão fazer isso, tá bom? Fica tranquilo. Bom, gente, eu acho que é por aí, estamos bem alinhados, sabemos bem, eu vou entrar agora na do TSEA, e, bom, agradeço de fundo e coração, Dani, Ana, Malu, Nova, Everson, Rogério, Rui, muito obrigado aí a todos vocês, tenha certeza que nós temos um grande parceiro lá, mais um grande parceiro, e vamos esperar já, eu vou fazer mais contato hoje para semana que vem a gente já começar a operar com a NAC, né, Ana, para a gente poder já dar andamento nessas questões regulatórias aí, acho que vai funcionar muito bem. muito obrigado a todo mundo aí, um forte abraço e nos vemos mais tarde ou daqui a pouco lá na na call do TSEA. Um abraço grande aí, um bom dia para todos. Tchau, bom dia. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.